Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wagner Vilani, sou produtor rural aqui na região do Itaguaçu da Bahia E a gente tem um problema muito grande com comunicação aqui no Nordeste, no meio do Nordeste Não tem sinal de celular, não tem internet, não tem internet rural As empresas de telecom aí é muito difícil, sinal muito ruim pra atender e caro E aí surgiu a opção da Starlink, nós estamos com a Starlink já tem 5 meses em funcionamento pleno A internet nunca me deixou na mão, funciona tudo bonitinho, certeiro, sem problema nenhum Quase nada de queda, muita pouca queda E aí eu estava, como tenho uma propriedade grande aqui, eu estou querendo instalar um ponto de internet de acesso Como se fosse um provedor, espalhar essa internet pela fazenda, via rádio e coisa e tal Como eu peguei essa Starlink na Gen 2, geração 2, vem esse modem aqui Só que esse modem, ele não tem saída lã Entrei em contato com a Starlink pelo site, comprei o adaptador em novembro já Nós estamos em março, comprei em novembro Esse cara de me mandar, demorou um mês, eles mandaram e aí não entregava aqui na região Pedi reembolso e mandei para outra cidade o adaptador de internet, custa 270 reais e mandei para outra cidade Só que lá também ainda não chegou, então eu já estou mais de 4 meses esperando esse adaptador de internet Como eu já tinha comprado os equipamentos para mim, espalhar essa internet pela fazenda, via rádio Eu não podia mais esperar E aí o que eu fiz? Como eu preciso de saída lã para conectar via cabo RJ45 Esse cabo aqui Conectar nos equipamentos via rádio Eu não tinha como Aí passando um tempo pesquisando, como eu sou meio leigo nesse assunto Pois, como eu disse, sou produtor rural Eu tenho uma noção básica, um pouco de internet De computador e coisas E aí eu comprei esse cara aqui TP-Link 750 AC Ou TP-Link RE200 Esse cara aqui é um repetidor de Wi-Fi 5G Ele pega o sinal 5G da Starlink Esse roteador aqui já era Aqui a lata da antena Lá em cima daquele contêiner Ela vem por cabo aqui, desce e entra no roteador Ela espelha sinal Wi-Fi 5G E esse cara aqui é um mero roteador 5G residencial Só que qual o diferencial dele? É isso aqui É isso aí mesmo Ele tem saída RJ45 Saída LAN Eu comprei esse cara aqui Eu já tenho todos os equipamentos para crimpar cabo Para fazer tudo E aí ontem eu instalei ele E estou fazendo os testes aqui A Starlink está Trabalhando aí nessa faixa aqui Para ver o teste Não sei se vai dar bem para vocês verem bem aí Mas o que sai nesse RJ45 Vocês podem ver aqui que eu estou conectado Via cabo Não sei se dá para ver no cantinho ali Via cabo ali Está vendo? E o que ela está me entregando nesse RJ45? 90 MB Tem perca por estar transferindo um sinal 5G para um RJ45? Tem Porque perca para perca sem fio 5G Tem uma perca aí de Uns quebrados né A Starlink ela vai oscilando um pouco Mas é aqui ó O que eu preciso é desse cara aqui Uma Starlink na ponta Esse cara aqui E aí ela está Está me entregando isso aí 70 MB 80 MB Ontem eu fiz alguns testes Ficou em 40 MB Tem perca? Tem Mas para quebrar o galho Esse cara aí está servindo E aí eu jogo A Starlink via cabo Para esse hub aqui Eu até tirei aqui para botar Notebook Ele está na entrada 1 Esse hub aqui Me libera mais algumas portas RJ45 Para mim fazer com a conexão de antena Vou botar algumas antenas aqui Mas Para mostrar aí para vocês Que Pela demora da Starlink Inclusive Quero deixar aqui Minha insatisfação Com a DHL Com a Starlink Que é péssimo serviço Muito atraso Muito Tudo né Mas está aí Está entregando RJ45 Saí da Starlink Gambiarra Mas vai né É o que eu preciso Vai resolver por agora Até chegar Quando chegar aí Se tiver algum Respaldo Posso fazer um vídeo Para vocês Então eu estou aí Configurando essa criança Aqui Essa aí me joga Muito longe A internet Qualidade boa 450 MB Mais Né Vai me jogar A internet muito boa E estou fazendo As configurações dela Já Configurei ela Já configurei Minha Lightbeam E aí eu vou fazer Uns 4, 5 pontos E acesso A uns 5 km daqui Beleza É isso aí Está funcionando Vai bem Pode fazer Pode comprar Esse cara aí Que funciona RE TP Link RE200 Sinal 5G Com uma portinha Lá embaixo É só Vem a fontezinha Você conecta Liga ele Já pluga o cabo Boa Valeu Configura ele Configura ele Para conectar Nesse roteador Aqui 65G E Espalha a internet Vai bem Vambora Um ping Aí 50 85 E download E Vai embora Valeu Até mais